Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em relém, eis na lata Jesus nosso bem, dorme em paz ó Jesus, dorme em paz ó Jesus. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás, com amor, só o amor pode mudar. Que a força da paz junta todos outra vez, venha, já é hora, de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. A joia deseja a você, um Natal cheio de paz e amor, Feliz Natal e um próspero ano novo. Uhul, uhul, uhul.